Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é A Bíblia fala a língua de todos No livro de Josué, no capítulo de número 10 Nos versos 12 e 13 está escrito Então Josué falou ao Senhor No dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel E disse na presença dos israelitas Sol, detente em Gibeão E tu, lua, no vale de Ajalom E o sol se deteve e a lua parou Até que o povo se vingou de seus inimigos Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu E não se apressou a por-se quase o dia inteiro Esse texto é um texto maravilhoso De um milagre do Senhor Na vida de Josué e do povo de Israel O povo de Israel precisava de mais claridade Para terminar a guerra que tinha começado E Josué ora pedindo ao Senhor Para que o Senhor faça o sol se deter O tempo para naquele momento O sol se detém E ele ganha mais luz do dia Para terminar a guerra que eles precisavam terminar Mas muitas vezes as pessoas olham para esse texto Alguns estudiosos e dizem Xuvida, como assim? O sol parou A lua parou Como assim? Se a Bíblia é o livro de Deus E Deus sabe todas as coisas Por que é que está registrado que o sol parou? Que a lua parou? Se nós sabemos que na verdade A terra é quem precisaria ter parado Porque a terra é quem gira em torno do sol E a lua é um satélite que está em torno da terra Então por que é que está registrado assim na Bíblia? Está registrado assim Porque a Bíblia é o livro que fala a língua de todos A Bíblia não se preocupa em ser um livro científico Embora muitas vezes os cientistas Eles se debrucem sobre a Bíblia para entender algumas coisas A Bíblia é o livro dos princípios de Deus E não um livro científico A Bíblia não é um livro de história Embora muitas vezes os arqueólogos e historiadores Precisem dela e se debrucem sobre ela para entender algumas coisas A Bíblia não é um livro de história Nem um livro de arqueologia A Bíblia é a palavra de Deus Que é pertinente para todos os povos De todos os tempos E a Bíblia fala a língua de todos Se a Bíblia fosse escrita Com o conhecimento que nós temos hoje E com a linguagem que usamos hoje naquele tempo Os povos daquele tempo não entenderiam E os povos do futuro Talvez a considerassem ultrapassada Mas a verdade é que quando dizemos que o sol parou E a lua parou As pessoas entendem perfeitamente Deus parou o sistema solar Deus parou todas as coisas Por amor ao seu povo Deus parou o movimento de rotação da terra O seu movimento de translação O fato é que Deus operou o milagre Por amor ao seu povo E é isso que precisamos saber E quando é dito da maneira que está na Bíblia Os povos de todos os tempos entendem Todos Do passado Do presente E os do futuro entenderão Se a Bíblia usasse a linguagem científica dos nossos dias Ela seria avançada demais para o povo daquela época E daqui a alguns dias Seria ultrapassada Mas a Bíblia é um livro atual E ela nos deixa princípios Princípios para a vida E um dos princípios claros neste texto é O Senhor Deus é o Deus que opera milagres Ele move céus e terra por amor ao seu povo O outro princípio deste texto é Deus ouve orações E age de maneiras espetaculares Que nós nem podemos imaginar E eu poderia encontrar princípios aqui Muitos outros E falar deles para você Mas eu não quero falar agora Dos princípios em si Eu quero deixar bem claro para você o seguinte A Bíblia fala a língua de todos A Bíblia fala a língua de todos os povos E de todas as épocas Por isso este texto está registrado assim O importante é você saber disso Deus fala a língua de todos Em todos os tempos E em todos os lugares Ouça o que a Bíblia tem a te dizer Aprenda os princípios dela Entenda que ela é a palavra de Deus E ela não erra naquilo que se propõe a nos ensinar Que é a vontade de Deus E o caminho para a salvação Então creia nas escrituras Do Velho e do Novo Testamento Creia nos 66 livros Que compõem a Bíblia Sagrada E você será muito abençoado Que o Senhor te abençoe Vá até a Bíblia Crendo que ela é a palavra de Deus Mas entenda uma coisa A sua Bíblia Posta na estante da sua casa Junto com outros livros É só mais um livro Ela precisa ser lida A sua Bíblia Aberta No Salmo 91 Em cima de um móvel da sua casa É só uma peça decorativa Leia Então ela será a palavra de Deus A sua Bíblia No Salmo 91 Aberta em qualquer lugar da sua casa É só Aquilo que você tem como um amuleto E a Bíblia não é um amuleto Ela é a palavra de Deus Amuletos não resolvem nada Só a bênção de Deus resolve E Então entenda A Bíblia é a palavra de Deus Quando você abre Lê e crê Dirigido pelo Espírito Santo A Bíblia fala a língua de todos Em todos os tempos Leia Ela falará com você Porque ela fala Ela é viva Ela é a palavra viva Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Senhor, obrigado pela sua palavra Obrigado, Senhor, pela Bíblia Sagrada Que é atual Porque fala a língua de todos os tempos Para todas as pessoas De todos os povos Obrigado Porque a tua palavra não é algo inalcançável Mas ela está à nossa disposição E obrigado por que homens sérios e piedosos Se dispuseram a traduzir a Bíblia para as nossas línguas com fidelidade Muito obrigado, Pai querido Porque a Bíblia não é o livro de uma meia dúzia de homens acadêmicos Mas ela está disponível a todos nós Obrigado porque o Senhor fez isso E muito obrigado Porque ela é a tua palavra Que nos enche o coração E nos fala o coração Que ela possa encher o coração daqueles que nos ouvem agora E que essas pessoas desejem muito ler a tua palavra E que a tua palavra possa inundá-las E transformá-las Que elas conheçam cada dia mais a tua verdade E que se cumpra nelas o que Jesus disse Porque se elas crerem E se debruçarem na tua palavra O que Jesus disse se cumprirá Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade nos liberta Em todas as áreas da nossa vida Que seja assim E que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Que o Senhor nos abençoe E que a palavra viva A palavra de Deus Que fala em todas as línguas E em todos os povos E em todos os tempos Que a palavra viva Transborde em seu coração 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 Coração